Olá, no vídeo de hoje vamos falar a respeito de recomeços, a arte de recomeçar. Quantas vezes erramos ou chegamos a um nível da vida onde a gente vê que aquilo não foi a melhor escolha ou que a expectativa foi quebrada ou que não estamos sendo felizes naquele relacionamento, naquele trabalho, naquele estilo de vida, naquele jeito de ser, naquele momento. Quantas vezes notamos que a gente não está bem, mas temos medo, medo de recomeçar, de tentar novamente, de fazer de novo, de tentar de uma outra forma, uma outra escolha, um outro caminho, um outro relacionamento, uma outra pessoa, um outro trabalho, um outro estilo de vida, um outro jeito de ser. Enfim, quantas vezes notamos que precisamos fazer algo a respeito, pois não estamos felizes, não estamos bem ou a coisa simplesmente não está mais fluindo, não está mais indo, não está mais evoluindo. A gente está ali estagnado, parado, infeliz, só que o medo nos paralisa, nos bloqueia. É hora de recomeçar, é hora de fazer de novo, de tentar de novo, de fazer diferente. Novas oportunidades virão, são infinitas as possibilidades. A gente fica com medo e fica paralisado naquilo que a gente não está contente, mas que já se acostumou àquilo, já deu um jeitinho de lidar com aquilo mesmo, que aquilo não faz bem. Por medo do que poderá vir. Só que o recomeço, ele pode ser muito melhor. Além de você ter a experiência do que você já passou, e ser uma pessoa mais evoluída, mais madura neste momento, poder ter escolhas e conquistas mais vitoriosas, você tem toda a questão de uma nova oportunidade. Então fecha esse ciclo, fecha essa porta, não tenha medo de abrir outras portas, não tenha medo de novos caminhos, não tenha medo do desconhecido, porque pode ser logo ali que está a sua felicidade, de sua realização, sua conquista, sua alegria. E por medo você ainda não recomeça. Por medo você ainda não muda. Por medo você ainda não sai dessa situação. Mas o medo, ele é positivo. Significa que você não está na sua zona de conforto. E significa que você está crescendo, que você está evoluindo, que você está amadurecendo. Então o medo, ele é positivo. Porque você já não está mais na sua zona de conforto. Mas você não pode ficar paralisado ali só com medo. Você precisa criar coragem, ter atitude, ter determinação e recomeçar a sua vida. Seja em qual sentido for. A arte de recomeçar vai te trazer muitas alegrias, felicidades. E aí sim você vai ver que você estava perdendo tempo paralisado pelo medo. E que existe toda uma vida maravilhosa a ser vivida. Sorrisos a ser vivenciados. Alegrias na sua vida. Recomece quantas vezes for necessário. É uma arte, é um aprendizado, é uma habilidade. E todos nós podemos recomeçar sempre. Esse é o recadinho, o tema, o vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal do YouTube. Doutora Michele Cunha. Clica no sininho para ficar por dentro das novidades dos vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo.